RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos resolver um exercício sobre derivada segunda. Este exercício diz o seguinte, considere a curva dada pela equação y³ menos x vezes y igual a 2. Temos que a derivada primeira de y em relação a x é igual a isto aqui. Então, o problema já resolveu esta parte aqui para a gente. Avalie a segunda derivada de y em relação a x no ponto da curva onde x é igual a 1 negativo e y é igual a 1. Então, meu amigo ou minha amiga, pause este vídeo e veja se você consegue fazer isso. Bem, vamos fazer isso juntos agora? Então, primeiro, vamos escrever aqui a primeira derivada. Então, dy, a derivada de y em relação a x, é igual a y sobre 3y² menos x. Bem, se estamos nos preocupando com a segunda derivada, então, a gente tem que calcular a derivada em ambos os lados disso aqui. Então, vamos apenas fazer isso. Vamos colocar o operador da derivada em ambos os lados aqui. Aqui no lado esquerdo, claro que vamos conseguir a segunda derivada de y em relação a x. Mas o que temos aqui do lado direito? Bem, existem várias formas de fazer isso, mas para algo assim, a regra do quociente provavelmente é o melhor caminho para lidar com isso. Às vezes, eu até falo aqui que a regra do quociente é apenas uma variação da regra do produto, o que de fato é, mas isso é bastante útil nisso aqui que nós temos. Bem, a regra diz que isso aqui vai ser igual à derivada do numerador em relação a x, então, isso aqui vai ser a derivada de y em relação a x, vezes o denominador, que nesse caso é 3y² menos x, menos o numerador, que é y, vezes a derivada do denominador em relação a x. Bem, qual é a derivada desse denominador em relação a x? A derivada de 3y² em relação a x vai ser 6y. Eu apenas usei aqui a regra da potência, mas aí a gente tem que multiplicar isso também com a derivada de y em relação a x, que nesse caso é a regra da cadeia. Tudo o que eu fiz agora foi tirar a derivada disso em relação a x, que é a derivada disso aqui em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x. E tudo isso vem direto da regra da cadeia. Aí a gente coloca aqui menos a derivada disso em relação a x, que vai ser igual a 1. Acabou essa parte, mas lembre-se, estamos no meio da regra do quociente bem aqui. Aí colocamos tudo isso aqui sobre o denominador elevado ao quadrado, ou seja, temos tudo isso sobre 3y² menos x, e isso tudo aqui elevado ao quadrado. Agora, para nossa sorte, o problema pediu para avaliar isso em um ponto, ao invés de ter que fazer um monte de simplificações algébricas aqui. Então, podemos fazer isso aqui. Sendo assim, quando x é igual a 1 negativo e y é igual a 1... Bem, antes de fazer qualquer coisa, qual é o valor de dy dx? Substituindo os valores que temos de x e y na expressão da derivada, temos que a derivada de y em relação a x vai ser igual a 1 sobre 3 vezes 1², que é 3, menos 1 negativo. Nesse caso aqui, a gente vai ter mais 1. Sendo assim, temos que dy dx é igual a 1 quarto. E assim, toda essa expressão vai ficar assim. Eu posso escrever que a segunda derivada de y em relação a x é igual a... Bem, sabemos que isso aqui é igual a 1 quarto. Então, temos 1 quarto vezes 3 vezes 1², que é apenas 3, menos 1 negativo. Então, nós temos aqui mais 1. Então, a gente pode manter esse menos 1 aqui fora do parênteses. Isso vezes 6 vezes 1, vezes 1 quarto, aí menos 1. E tudo isso sobre... Vamos ver o que vai ser isso aqui. Temos 3 vezes y² e y é igual a 1. Então, só vai ser 3. 3 menos 1 negativo. Então, a gente vai ter aqui 3 mais 1 e tudo isso ao quadrado. Bem, quanto que vai ser isso aqui, hein? Simplificando aqui, temos 1 quarto vezes 4, aí vai ser apenas 1. E vamos ver aqui. Aqui, a gente tem 1 e meio, menos 1. Então, isso vai ser apenas 1 meio. E aí, vamos colocar tudo isso aqui sobre 16, já que a gente tem 4 ao quadrado. Então, isso vai ser igual a... Temos 1 menos 1 meio, que é igual a 1 meio, sobre 16, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes 16, que é igual a 1 sobre 32. E pronto, meu amigo ou minha amiga, terminamos. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!